Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar uma aula que eu sei que vocês estavam aguardando por muito tempo Que é a aula de robótica Nós já começamos na semana passada com as aulas de robótica E vamos sempre ter, toda quinta-feira Vocês já observaram as mudanças no horário? Pois bem, então nós vamos aqui fazer uma adaptação da robótica Que nós teríamos nas aulas presenciais Porque nós sabemos que presencialmente nós tínhamos um material diferente E agora vai ser um pouco mais diferente do que seria presencialmente Porque agora nós temos um outro material Nós não temos os livros para usar na sala de aula E nem os Legos para montarmos os robôs, fazermos os nossos projetos, programar, enfim Porém, todas as habilidades que nós iríamos desenvolver com aquelas aulas presenciais Nós adaptamos para desenvolver nesse modo à distância, no modo on Então, não se preocupem porque as propostas são bem legais Como esse conteúdo não tem no livro de robótica de vocês Até porque, como eu já disse, é um material adaptado Eu vou sempre mandar em PDF o roteiro da aula Toda a proposta direitinho para que vocês não fiquem com dúvidas Então, vamos fazer um combinado Em toda aula de robótica, você vai assistir a aula Prestando bem atenção Eu preparei alguns slides para mostrar para vocês Vai ser bem legal Mas aí eu quero que vocês, além de assistirem a aula Também deem uma olhada nos anexos que serão enviados na Agenda Edu, tá bom? Porque lá também tem mais informações Lá, algo que talvez a Tia Dani pode... Ou a Tia Leia, né? Porque sou eu, Tia Dani e Tia Leia que faremos essa intercalação, né? Vamos intercalar essas aulas Uma vez vai ser eu, a outra vez vai ser ela E assim também vai acontecer com a disciplina do Líder em Mim, né? Como surgiu a bórdica, a gente fez essa dinâmica para ficar melhor Então, sempre será uma aula minha e outra dela na outra semana, tá certo? E aí eu quero que vocês sempre acompanhem essas aulas também nos anexos, tá bom? Porque elas estarão lá com todas as informações bem organizadas Para que vocês não sintam, não tenham nenhuma dúvida, tá certo? Então vamos lá começar Gente, vocês gostaram da proposta da aula anterior? Eu adorei, eu amo aquele livro, Qual é a Cor do Amor? Inclusive já fiz contação de história dele para vocês Tenho certeza de que vocês lembraram, não é? Hoje o nosso conteúdo é outro Vamos falar sobre os meios de comunicação Olha só que hoje em dia Esses meios de comunicação já estão bem evoluídos E é por meio deles que nós estamos tendo nossas interações à distância, não é? Então o que seria de nós sem a internet? Sem o computador? Sem o celular que nos auxilia ali nessa comunicação, né? Então todos esses que eu citei são meios de comunicação Que fazem parte da nossa vida, né? Que fazem parte dos nossos estudos Que fazem parte da nossa profissão, no caso da minha profissão Então vamos lá entender mais sobre esse assunto? Vamos começar falando um pouco sobre a história do homem, né? Nós seres humanos sempre tivemos a necessidade de nos comunicarmos com os outros Por isso que foram criados vários meios de comunicação ao longo do tempo E esses meios de comunicação foram evoluindo, foram sendo melhorados Porque a nossa tendência é sempre essa, não é? Melhorar, facilitar, viabilizar a informação E aí um dos primeiros meios de comunicação do homem Foi, por exemplo, o sinal de fumaça, né? Quando ele estava vivenciando uma situação de perigo Avisava aos outros por meio da fumaça Depois, esse meio de comunicação foi abolido Porque não é saudável fazer fumaça para atrair as pessoas E aí foram criadas as cartas Depois o telégrafo Depois o telefone E assim por diante Até chegar na nossa tecnologia atual com a internet E celulares super tecnológicos Mas antes de tudo isso acontecer, né? Vamos falar aqui sobre o descobrimento do Brasil Por exemplo, né? Ele foi relatado na famosa carta de Pero vai de caminha ao rei de Portugal Esse conteúdo vocês já conhecem E aí essas cartas, elas dependiam de vários portadores Para poder chegar ao seu destino final, né? Então elas passavam às vezes por carruagens, navios Pombos, correios E elas demoravam muito tempo para chegar ao seu destinatário E imagina só Já pensou se eu quisesse falar com vocês E tivesse que escrever uma carta Que somente daqui a três meses você fosse receber Nesse período de tempo Tanta coisa poderia ter acontecido, né? Talvez a situação que foi informada na carta Nem seria mais a situação atual Então era uma comunicação difícil Porém, era muito útil naquele tempo Que não tinha outra forma de se comunicar com pessoas à distância E então, um bom tempo depois Veio a invenção do telégrafo Que facilitou essa troca de informações De maneira mais rápida Porém, era muito caro na época E somente os reis As pessoas do clero As pessoas da alta sociedade tinham acesso Depois de mais tempo ainda Veio a invenção do telefone Que na época foi a maior inovação tecnológica, né? Então ele tornou mais fácil o contato entre as pessoas Porque elas não precisavam mais esperar dias Para poder falar com alguém Com um parente, com um amigo Eles podiam apenas se comunicar por meio do telefone E aí, dos primeiros grandes aparelhos movidos à manivela Aos pequenos celulares de hoje Muito aperfeiçoamento essa tecnologia recebeu Então, o telefone, como nós conhecemos hoje Ele passou por muitos processos Por muitas melhorias Para se tornar exatamente como ele é agora No começo não era simples Como nós imaginamos, não Era bem complicado E aí, só para recapitular Eu vou sempre colocando essa sequência da evolução Dos meios de comunicação Então, eu mencionei o sinal de fumaça Depois as cartas E agora o telefone, certo? Vamos ver quais serão os próximos? Posteriormente, bastante tempo depois Surgiu o rádio Que já facilitou muito a comunicação As pessoas podiam dar informações por meio do rádio Porém, era algo que a gente apenas ouvia, né? E aí, depois surgiu a televisão também Que agora as pessoas poderiam ver, né? Ao vivo e a cores Às pessoas que davam essas informações Como, por exemplo, assistir um jogo Assistir uma novela Assistir ao jornal para receber a informação Então, o rádio e a TV também foram meios de comunicação Na verdade, são meios de comunicação até hoje O rádio poucas pessoas utilizam Mas em alguns lugares mais remotos Ele ainda é muito útil E ainda é um dos únicos meios de comunicação Acreditam? E aí, o rádio e a televisão Tornaram a comunicação mais comum Mais acessível Porque eles começaram a trazer informações De maneira instantânea De maneira rápida De qualquer lugar da Terra Porque uma pessoa que estivesse Lá no outro lado do continente Podia receber uma informação De maneira bem rápida Então, isso foi uma revolução tecnológica E nos dias de hoje Nós já temos os computadores A internet Que são, sem dúvida A forma mais rápida de receber ou enviar notícias Hoje nós podemos mandar uma mensagem no WhatsApp Que a pessoa recebe instantaneamente No mesmo instante E isso é muito interessante Porque a comunicação se torna mais efetiva E as muitas ferramentas da internet Também são meios de comunicação Como blogs Sites de fotos e vídeos Portais de notícias Redes sociais Que tem muito hoje em dia O Instagram Entre outras várias O Facebook Inclusive Tenham muito cuidado No uso dessas tecnologias Tá bom? Porque vocês Que são crianças Não podem usar essa tecnologia Sem a supervisão dos pais Porque quando você tem uma rede social Você fica exposto Para todo mundo Como eu falei para vocês Essas tecnologias Elas cresceram tanto Avançaram tanto Que qualquer pessoa Pode ter acesso Às suas informações Então vamos ter muito cuidado Na hora de expor Tenham cuidado com o que vocês postam E aí Sempre peçam O monitoramento dos pais Das mães de vocês Porque essa é uma questão Muito séria Tá combinado? Então sempre use Essas redes sociais Com acompanhamento Dos seus familiares De algum responsável E continuando Todas essas redes sociais Todos esses meios de comunicação Que eu mencionei Que são ferramentas da internet Permitem que qualquer pessoa Divulgue fotos Fatos Opiniões E parece não haver mais fronteiras Entre as pessoas Nem entre países Porque agora a gente pode Se comunicar Com qualquer pessoa Em qualquer lugar do mundo De maneira bem rápida E instantânea E inclusive Vocês estão me vendo aqui E além dos alunos Da Tia Dani Os alunos da Tia Leia Outros alunos Também podem ter acesso A essa aula De maneira fácil De maneira simples Então olha como Essa tecnologia avançou E aí Continuando aqui A nossa linha do tempo Das tecnologias Nós falamos sobre Sinal de fumaça Sobre as cartas O telégrafo Sobre o telefone O rádio A televisão E a internet Que é a ferramenta Que mais cresce Que mais difunde Os meios de comunicação E nesse processo O ser humano tem Várias maneiras De se comunicar Uma dessas maneiras É por meio da arte Vejam só O ser humano É dotado De uma habilidade Incrível A criatividade Por meio dela É possível transmitir Uma ideia De formas diferentes Então você pode Transmitir uma ideia Por meio de um texto Por meio de uma pintura Por meio de uma poesia Então você pode Transmitir as suas ideias De várias maneiras Diferentes Não é mesmo? Por esse motivo Eu tenho um desafio Para você Na verdade Não é só um desafio Não, viu? São dois desafios E vocês devem Realizá-los Essa é a proposta De atividade Então vamos acompanhar Aqui o desafio Um Este é um desafio Para você Ele inclui A criação De um desenho A partir da escrita De um texto Mas para isso Há algumas regras Então vamos lá Para as regras Do desafio Nós temos aqui Primeiro a proposta Do texto Não é? Você precisa seguir Exatamente essas regras Está certo? O texto Precisa ter Cinco linhas Nem mais Nem menos Ele também deve Ter um título O título E o texto Devem começar Com a letra G Então tanto O seu título Como o começo Do seu texto Devem iniciar Com a letra G E o texto Deve conter As palavras Robô Gruber Cores Motor E robótica Quem não está Lembrando Eu vou refrescar A mente de vocês E relembrar Que o Gruber É o nosso mascote Da Robomind No material de vocês Tem falando sobre eles Então vocês podem Folhear aquelas primeiras páginas Para relembrar Quem ele é Está certo? E aí no seu texto Deve ter Essas palavras Que eu mencionei E o seu texto Ele deve ter Essa estrutura Que está aqui Em laranja Tá bom? Cinco linhas Sendo que uma dessas É o título Deve começar Com a letra G Tanto o título Como o texto E deve conter Essas palavras Que eu mencionei Combinado? Agora Vamos para as regras Do desenho Esse desenho Olha só Ele deve ter Apenas As cores Amarelo Azul Verde E vermelho Você só pode usar Essas quatro cores No seu desenho E Você deve Inserir no seu desenho Um bloco Lego Quem não tem Bloco Lego Não precisa ser O original Pode ser qualquer Bloquinho Lego Que possa ser colocado Nesse desenho E aí Ele deve estar presente Na composição Do seu desenho Você pode Imprimir também Um bloco Lego Um cubinho Você pode Pegar o cubinho E montar Ou você pode Também desenhar Caso não tenha Outra solução Tá bom? Então usem a criatividade Nesse sentido Eu não vou Exigir Que esse bloco Seja inserido Dessa maneira Se você quiser Somente desenhá-lo Você pode Tá bom? Mas o seu desenho Deve conter Um bloco Lego Ou uma representação Do bloco Lego Tá certo? E esse é o nosso Desafio 1 O desafio 1 É você fazer o texto E o desenho E aí eu quero Falar uma coisa Pra vocês Antes de falar Sobre o desafio 2 Eu quero falar Um pouco Sobre a comunicação Bora ver aqui O que é Se comunicar O que é Comunicar-se Então Comunicar-se É possível Pelas mais diversas Formas Por desenhos Por mímicas Pela escrita Pela música E etc A gente se comunica Por vários Meios de comunicação E o código Também é uma forma De comunicação Hum Agora Como vocês já sabem Que a gente pode Se comunicar Por meio de códigos Eu tenho aqui Um desafio pra vocês Que fala Sobre códigos Aliás Fala não Ele é por meio De códigos Viu? Então eu tenho Aqui na minha tela Esse código E tenho Essa tabela Que decifra O código Então por exemplo A letra A É representada Pelo número 20 B Pelo número 21 E assim por diante Cada letra É representada Por um número Por isso Nós temos Esse código Aí 33 20 38 20 40 31 20 38 Então você vai Seguindo essa sequência E vai descobrir Vai decifrar Esse código Aí Pra descobrir Qual é a frase Que há Nesse código Tá bom? Então essa é a missão De vocês Dois desafios Eles podem ser feitos Em uma única folha Tá bom? O texto Começa as cinco linhas O desenho E a frase No final Tá certo? Eu conto com vocês Eu quero ver Nessa atividade A criatividade De vocês E quero ver também Se vocês são Bons Em decifrar Códigos Tá bom Meus amores? A nossa aula Termina por aqui Muitos beijinhos E até a próxima Tchau, tchau